Música 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 Você é usado no candomblé. Você sabia que isso aqui já foi um terreiro? Não. Dançou com a especulação imobiliária. Mas pelo menos as árvores não cortaram, não é? Pois é. O que foi? A senhora está se sentindo mal? Não, Eva. Eu tive uma sensação estranha. Mas já passou. E aí? É? Vai mexer com essas coisas sem saber? Termina dando nisso. Oi, Lia. Oi. Oi, Lia. Oi, Dançou. Está estando minha matéria, é? Estou. O chefe está aí, quer falar contigo, viu? Ai, mas nem bem cheguei assim logo de cara, é? É, pois é. Deve ser aquelas matérias que ele só dá para você. Bom dia. Bom dia, Néstor. Trabalho para você. Pelo visto, não se dá mais bom dia nessa terra, não, né? A modernidade chegou à Bahia, querido. O tempo do bom selvagem já passou. Eu sou da filosofia baiana. Moderna, porém com calma. Tem um caso bravo para você pesquisar. Envolve muita grana, gente graúda, crimes e corrupção. E pode ser perigoso. Você quer? Quero. Eu não ia perder essa emoção por nada desse mundo. O que é o senhor? Bom, motor. Eu soube que o senhor tem as provas. Naquele caso do desvio de verbas do governo, no caso do banco. E a imprensa gostaria de ter acesso a esses documentos? Eu compreendo a sua posição, município. É dever da imprensa estar sempre criando notícias. Infelizmente, esse acesso é impossível. Você pode divulgar as atas de um processo antes de um julgamento. Sim. Mas que eu saiba, não há nenhum entendimento legal quanto a isso. Até porque aquele advogado Marcelo Prata conseguiu, ganhou um aliminar para examinar os autos. A imprensa é sempre bem informada. É fato que este jovem ganhou o aliminar, mas os advogados do deputado empedraram o mandato de segurança. E o processo continua em sigilo até o julgamento. É fato também. O seu depoimento haveria desempenhado bastante na decisão do juiz. Só que na verdade, por isso, o senhor estaria impedido de depor. Por aí, duas irregularidades. A do promotor e a do juiz. Alvo, quebrando a imparcialidade. Quem mandou você aqui? Você é uma jornalista, por favor. A entrevista está encerrada. É isso, senhor. Viveram por isso? Digo o que dizer, mas pense bem nas consequências dos seus anos. Isso é uma ameaça, promotor. Negro, quando não suja na entrada, suja na saída. Demorou bastante, mas era bem de se esperar. O racismo é compatível com a personalidade de corruptos. Ah, já está aqui antes que mande soltar os cachorros. Não se esqueceu. Se indexou o carro. A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo bem, continue com a matéria. Veja o que é que você consegue e procure saber o que é que o Marcelo Prata estava fazendo na praia do Forte, quando foi meu. O senhor conhece esse rapaz, ele, Marcelo Prata? Não, nunca vi. Como nunca vi? O senhor não é o gerente do hotel? Ele esteve hospedado aqui por um dia antes de ser morto. Eu vi no registro lá na recepção. Ah, é o rapaz que foi morto? Um caso triste, nunca vi atalto por aqui. É difícil lembrar de todo mundo com o entre-sait. Tem muito ócio de nozéu. Obrigado pela sua atenção. Oi, eu ouvi você conversando com o gerente sobre o rapaz que foi morto. Eu conheci ele aqui. A gente até se paquerou, ele era uma gracinha. Eu estou chocada. Olha, ele me disse que descobriu que esse hotel foi comprado com desvio de verba do governo. E que o dono é um deputado. E no dia seguinte ele foi morto. Minhas férias acabaram. Eu estava indo embora só esperando o meu avião. Quando ouvi você falando e aquele rapaz mentindo demais. Espero ter ajudado alguma coisa. Você ajudou em mim? A senhora não devia ficar inventando história pra imprensa num lugar tão longe de casa. É melhor se apressar que o homem está saindo pro aeroporto. Você não quer perder o avião? Não, não, estou indo, não. Me espera que eu... Você fica! Eu não, eu vou... Peraí! Que isso? Somos nós. Você vai me explicar direitinho o que está querendo aqui. Vamos! Eu não vou explicar, eu não vou explicar nada. Eu sou uma pessoa da... Olha, eu sou da imprensa, eu sou uma jornalista. Todo mundo sabe que eu estou aqui. Você está querendo me levar pra onde? Quer me sequestrar? Isso é um sequestro, eu estou vendo. Não me diga mesmo. Você não vai por bem. Eu vou lhe dar a forrada aqui mesmo. O que é? Você vai agora mesmo. Eu, eu vou. Você vai agora mesmo. Eu, eu vou. Eu, eu vou. Abertura Abertura Alô? Me liga com um dessouho, por favor. Alô? Eu estou? Dandara. Não digam onde você está. Não sei se eles estão ouvindo. Colocaram gente espionando aqui dentro. Na hora do almoço, roubaram os patéis e as fotos da minha gaveta. Agora eu estou no lugar seguro, sim. Não digam onde você está. Mas tentaram me matar na Praia do Forte. Você não é polícia, Néstor. Calma, calma. Não adianta chamar a polícia. E se vem alguém deles? Você precisa procurar o apoio do senador. Ele é inimigo político do deputado. E como é que eu vou falar com esse homem? Vá na casa dele. Ele está lhe esperando. Agora. Jacomo, venha comigo. Eu preciso de sua companhia. Sim, caríssimo. Aí eu te acompanho. Quer entrar, por favor? Obrigada, por favor. Eu preciso de sua ajuda. Nós estamos aqui para isso, minha filha. O senhor já sabe. Esses documentos que eu descobri a respeito do desvio de verbas do governo no assunto do banco. Pois então, esses documentos foram roubados hoje da gaveta de meu chefe. E hoje tentaram me matar. Os homens do deputado, o senhor sabe. Eu vim aqui pra lhe pedir uma ajuda pra que eu possa publicar esse material que eu descobri. E uma garantia de vida, né? Enquanto a sua vida, pode ficar tranquila. Nós vamos lhe dar toda a cobertura. Agora, em troca, quanto a este caso, eu vou pedir o seu silêncio. Não estou lhe entendendo. A política, minha filha, é uma coisa muito complicada. Nós, políticos, um dia estamos juntos, o outro estamos em campos opostos. São os males do ofício. Hoje, é claro, o deputado é o inimigo. Mas, na época do caso do banco, nós éramos aliados. Isso pode me trazer sérias complicações. Tenho todo interesse em acabar com esse homem. Mas veja bem, não às custas da minha própria pele. É, eu estou entre a cruz e a caldeirinha. O meu silêncio é o preço da minha vida. Olha, que sua vida não está valendo muito. Veja o que aconteceu, Marcelo Prato. Fala, senador, que o senhor também está complicado. O senhor está inteiramente nas mãos do deputado. Ele tem todos os documentos. Engano o seu, filha. Os documentos estão comigo. Eu que mandei que era os papéis da mesa do Nestor. Vamos embora, já conheço. Mas, o que você pode falar? Está bem, né? Mas, não sei se é possível. Eu estou sendo generoso. Eu quero que o senhor vá para o inferno, senador. Vamos embora, já. Vem! Vem, garoto! Vem, garoto! Vem, garoto! Vem, garoto! Eu vou estar, mas nunca pisco niente, niente. Vá me ouvir, Mojá. Oh, minha mãe. Me ajude. Minha mãe, eu estou cercada de inimigos. Eles estão querendo me matar, eu estou com medo, não sei o que fazer, me ajude. Lemanjá, sua mãe, por várias vezes, também se viu cercada de inimigos. Lemanjá, minha filha, eu conheço a sua vontade. Se você quer partir para o mundo, meu Lopu, seu pai, rei do oceano, pode te vir. Mas se você quiser voltar, quero este canto. E eu estarei esperando você, de braços abertos no mar. Adeus, eu levo ao meu pai. Onde eu for, vou levar o mar. Ou doi a... Ou doi a... Ou doi a... Ou doi a... Xangô, meu filho, há muitos anos eu vivo na terra, vivi uma vida feliz, tive dez filhos. Nasceu você, Xangô, o trovão que se desnova com a chuva e revela os seus segredos. E seu irmão, o chumaré, o arco-índio que se desnova com a chuva e guarda no punho o fogo. A minha alegria na terra, foi tão grande quanto o mar. Depois, vivi o Zé aqui, em fé, com o Olofrim. Mas o meu amor por Olofrim acabou. E eu não quero mais morar em fé. Eu vou-lhe embora, pra terra do entardecer. Mas que notícia triste, minha mãe, viver longe da sua presença. Mas quem pode parar as ondas do mar, vai, minha mãe, buscar a sua vida no mundo. Xangô, que é filho de fogo, não esquece o que é feito das ondas que ama. Iemanjá, minha mulher, ouve, Olofrim, seu marido e rei de fé. Vim na terra do entardecer para lhe buscar. Volte pra casa. Não adianta mais fugir. Você está cercada. Ninguém dobra a minha vontade. Iemanjá não vive com quem não ama e não mora onde não quer. Se não posso ser livre na terra, vou-me embora pro mar. Iemanjá, minha filha, vem, que reina sobre o mar. Eu vou-lhe ora hoe, olo, dou-lhe ar. Uma outra vez também, minha filha, Iemanjá se viu cercada de meninos. Ela estava sozinha, e eles eram muitos. Ela não sabia o que fazer. Até que ela teve uma ideia. O espelho refleta aquilo que somos. Eu gosto de me olhar no espelho, eu gosto de mim mesma. Se meus inimigos se virem refletidos, não vão gostar de se ver. E a manjá está acompanhada de guerreiros terríveis? Você já agiu uma vez como filha de Emanjá, quando venceu seus inimigos correndo para o mar? Faça outra vez como sua mãe, quebre o cerco, fazendo com que seus inimigos se vejam no espelho. Eu gostaria de saber que essa dandara me convidou para essa festa. Eu só vim para saber o verdadeiro significado desta festa. Eu gostaria de saber que essa dandara me convidou para o mar, eu gostaria de saber que essa dandara me convidou para o mar. Lá está o deputado, então é isso, ela é protegida dele. Vejam quem está ali, o senador. Então ela trabalha para ele. Essa mulher é perigosa, vamos embora daqui. É melhor não ficarmos aqui, esta mulher é trasteira. Música 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 Música